Podemos dizer que a FarmUp é uma empresa derivada e gestada pelo grupo TAF, no qual já implementou mais de 100 sistemas tecnológicos no mercado. Todo o grupo TAF está incubado no Fevale Tech Park de Novo Hamburgo, e foi aqui nessa sala que a FarmUp desenvolveu seu software, destinado ao gerenciamento de farmácias de manipulação para o consumo humano e veterinário. O grupo TAF, então, ela se posicionou novamente no mercado, um novo posicionamento devido aos segmentos que a gente começou a atuar nos últimos anos. Então, hoje o grupo TAF é formado por outras empresas. Abaixo do grupo TAF, nós temos o FarmUp, que é uma empresa específica para sistemas de gestão de farmácias de manipulação. Teve em torno de um ano e meio de desenvolvimento da sua solução, mas todo software sempre continua em trabalho, em desenvolvimento e melhorias. Então, a gente nunca considera que o sistema está pronto, ele sempre está em evolução. O projeto teve início no final de 2016 e foi concluído em junho desse ano. O software oferece serviços e ferramentas mais simples e úteis, suprindo a necessidade de cada negócio. Um ponto que se destaca bastante é o fato do sistema ser todo online, então basta ter um dispositivo conectado na internet para acessá-lo. E mesmo sendo recente, já se espalhou em vários lugares. Nosso sistema não tem fronteiras para ser utilizado. Uma das redes de franquia que nós temos, ele está espalhado em todo o Brasil. Nós já temos em Tocantins, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina. Então, nós temos o sistema instalado em diversos estados do Brasil. Estamos agora com outra rede de franquia que também é espalhada em todo o Brasil. Então, nós temos em diversos locais. E para dar conta dessa demanda toda, o grupo TAF vai se instalar no novo prédio Hub One, com a proposta de ter um espaço maior e mais aconchegante. A gente fica basicamente todos juntos aqui na empresa, com a equipe toda aqui. No novo espaço que a gente está indo para o Hub One, no Campus 2 da Fevalha, a gente vai ter uma sala maior, onde a gente vai colocar todas as empresas juntos no mesmo espaço, num posicionamento mais adequado. Que hoje a gente tem uma limitação de espaço aqui por causa do crescimento da empresa. Então, no novo espaço a gente vai ter a capacidade de comportar todas juntos. Então, vamos lá.